Música Barueri terá a segunda avaliação veicular de 2015 no estacionamento do ginásio José Correia no dia 21 de agosto das 9 da manhã às 16 horas e também no dia 22 das 8 e 30 às 11 horas. A ação educativa e avaliará o nível de fumaça preta emitida pelos veículos. Então vale a pena ir. Independente do cargo ou da idade, é normal que as pessoas precisem de uma orientação profissional. Então no quadro Você em Foco de hoje, o coach Renato Dippe vai explicar o que é e para que serve o coaching de carreira. Confira. Música Oi pessoal, tudo bem? Hoje trago para vocês um tema muito importante que está bastante em alta no mercado que é o coaching de carreira. Até trouxe ele para vocês hoje porque é o tema de um livro que eu estou escrevendo em coautoria que chama Novo Manual do Coaching que chega nas lojas aí no final do ano, início do ano que vem. Então é um tema que eu tenho bastante cliente, bastante gente interessada em entender o que é o coaching de carreira e trabalhar para isso. Então a primeira coisa que eu gosto de explicar é o que é o coaching de carreira. Coaching de carreira nada mais é do que uma assessoria profissional. Essa assessoria prepara a pessoa, o cliente para gerir, entender e planejar a sua carreira, planejar o que vai ser dela dali para frente. Então existem diversos nichos que me procuram porque querem trabalhar a carreira. Entenda-se nicho quando diz que a pessoa queira trabalhar de repente uma mudança de carreira. Então existem alguns clientes que me procuram porque gostariam de mudar completamente de carreira. Clientes que precisam de algo novo, não estão satisfeitos onde estão e querem buscar algum outro tipo de atividade profissional. Algo que dê prazer, algo que seja realmente satisfatório para ele. Então mudança de carreira é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu gosto de trazer é a recolocação profissional. Existem clientes que de repente gostariam de se recolocar porque não estão atualmente no mercado e precisam de uma recolocação. Então a dúvida de como fazer, aonde buscar, o que fazer, realmente um coaching de carreira, um processo de coaching de carreira, dá esse norte, dá essa direção junto com a autonomia do cliente. Isso que é sempre importante ressaltar. A parte realmente de planejamento. Então existem clientes que precisam e querem um planejamento, seja um planejamento de carreira a longo prazo, a curto prazo. Então em X anos eu quero me tornar um gerente, em X anos eu quero me tornar um CEO ou quero mudar realmente de empresa para poder crescer. Enfim, um planejamento de carreira. Isso é o mais importante. Então quais etapas que eu vou fazer, quais etapas que eu devo seguir, o que eu devo fazer, quais cursos eu devo realizar. Então um processo de coaching também ajuda nesse sentido. Primeiro emprego, trabalho bastante com jovens que saem do ensino médio ou até da faculdade e gostariam de descobrir, gostariam de entender o que precisam fazer. O que eu gosto de fazer? O que realmente vai ser a minha profissão para o futuro? Então que caminho seguir, que carreira seguir? Qual é o prazer nisso? E descobrir isso é extremamente importante, principalmente para quem está começando agora. Por isso o primeiro emprego também é um coaching de carreira, pode ajudar, sem dúvida. E aposentadoria? Pessoas que já têm uma maturidade de mercado, mas que estão chegando num momento que gostariam de parar, precisam parar, mas gera dúvida. O que fazer? Que caminho seguir? O que eu vou fazer amanhã porque eu não tenho mais uma atividade? Qual atividade eu vou ter para a minha vida? Enfim, um coaching de carreira ajuda também nesse sentido. É importante destacar que pessoas me perguntam, pô, mas quando que eu procuro um coaching de carreira? Não existe um momento certo. Existe um momento que você não está satisfeito, não está feliz, ou está buscando uma recolocação, ou precisa planejar, gostaria de atingir e traçar metas, ter um primeiro emprego, se aposentar, enfim. Quando você achar que é o momento de mudar e realmente buscar coisas novas, ou trabalhar para que isso aconteça. Importante destacar, o coaching de carreira, como coaching também como um todo de vida profissional, ele não é milagre. Então a gente não promete nada, basta a pessoa acreditar que ela pode fazer as coisas, sair da zona de conforto dela e partir para a ação. O que eu deixo muito claro sempre para quem me procura um coaching de carreira é ter ação. A gente precisa ter ação. Então é sair da zona de conforto, partir para a ação e potencializar essas emoções positivas na vida das pessoas. O quanto é importante isso, cada um sabe também. Cada um sabe o que precisa fazer para a vida ser mais prazerosa, atrelada ao aspecto profissional. Não tenha dúvida de que isso vai longe. Enfim, esse é o tema de hoje. Queria deixar para vocês refletirem. Estão felizes com a carreira que estão seguindo? É isso que eu quero? Me vejo fazendo isso daqui 10, 20, 30 anos? Se pergunte isso. Venha bater um papo, vai ser um prazer falar com você sobre isso. No meu site tem mais informações, vídeos e artigos também. Então acessa lá, www.rdipcoaching.com.br. Espero você. Até lá, pessoal. É isso aí, Renato. Na semana que vem tem mais Você em Foco. No Brasil, o beisebol não é muito praticado, mas você gosta desse esporte e não sabe onde praticar calma. Em Barueri, crianças e adolescentes podem praticar a modalidade. O Grêmio Recreativo de Barueri já possui 100 alunos nesse esporte. Então ligue no número 4199-1700 e saiba como participar. Neste sábado, dia 22, às 19h, o Teatro Municipal de Barueri apresentará o espetáculo de humor, show de tirulipa. E no dia 23, às 15h, será a vez da apresentação O Pequeno Príncipe. Os ingressos para as duas apresentações estão à venda na própria bilheteria do teatro. Para mais informações, ligue 4198-0972. E também no dia 23, a Sala Barueri de Cinema vai exibir, às 18h, a animação Os Smurfs 2. E a entrada é gratuita. Bom, e por hoje é só. O Alpha Channel News fica por aqui. Acompanhe a nossa programação, inclusive o telejornal, pelo site alphachannel.tv.br. E eu fico por aqui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho